Inácio Lula da Silva voltou a defender a regulação da mídia eletrônica no Brasil. No entanto, deixou claro que pretende que o Congresso faça uma atualização da legislação que é da década de 1960 e inclua a internet. Depois de receber críticas por ter levantado o tema em outras declarações, Lula evitou o assunto por algum tempo. Quando foi questionado diretamente na entrevista, reafirmou sua posição, mas esclareceu que não será uma iniciativa do governo caso vença as eleições. Ô, Diogo Schelp, eu estou observando, é impressão minha, eu posso estar equivocado, mas o tema segurança pública sempre aparece nessas discussões presidenciáveis. É uma maneira da gente trazer, comprar a dor do outro para poder levantar como bandeira? William, você está falando do tema da segurança pública? Das duas coisas, do controle da informação, do controle da segurança pública, da palavra, na verdade, controle em cima do cidadão. Entendi. Interessante a pergunta, juntar aí a questão de controle na mesma pergunta. Porque, olha, a minha posição sobre a questão das armas, então, eu acho que o cidadão deve ter direito de escolher como se defender. E ele pode, então, ter em casa, por exemplo, um proprietário rural, como que ele vai se defender em um eventual assalto, por exemplo, pode ser até um assalto violento, com consequências bastante graves, se ele não tem como se defender, se ele está longe de um auxílio do poder público. A questão que parece que aí vem a questão do controle é que é preciso saber para onde vão essas armas. E a flexibilização das armas, da maneira como vem sendo feita, por meio de medidas provisórias, e não por um projeto de lei como esse que agora se coloca na Câmara, pode levar a que as armas cheguem nas mãos erradas. E isso, obviamente, não se pode esperar, não se pode querer. Porque quem decide se o cidadão pode ter seis armas e não apenas uma ou duas? Então, essa discussão tem que ser técnica, tem que ter base em estatísticas. Agora, quando se fala em controle de mídia e falando do que defende o ex-presidente Lula, a gente sabe pelo passado, porque isso já foi discutido em governos anteriores do PT, principalmente do governo Lula, que quando ele fala em controle de mídia, ele está falando da insatisfação que ele tem pela maneira como a imprensa cobriu o governo dele e também, obviamente, o período da Lava Jato e todos os crimes que foram imputados a ele pela Lava Jato, pelos quais ele foi condenado, não só em primeira instância. Então, e ele demonstra isso. Nas últimas vezes em que ele falou sobre o controle de mídia, ele ligou esse assunto ao fato de ter um ressentimento com a maneira como a mídia, como a imprensa retratou e cobriu esses eventos que envolveram o nome dele. Então, quando ele fala agora, não, na verdade, não é nada disso, quando eu falo em regulação de mídia, não estou falando de nada que vá contra a democracia, não falando de nada que tenha a ver com censura, a gente pode sempre ficar com essa pulga atrás da orelha, porque essa discussão já ocorreu no passado e ele já associou isso a uma insatisfação com a cobertura que a imprensa fazia de seu governo e de sua vida criminal, digamos, da sua folha corrida. Será, Fabiana, como disse o Diogo, que quando o Lula fala sobre a regulação da mídia, será somente um ressentimento? Será que vem censura por aí? Pulga atrás da orelha? Qual o tamanho desta pulga atrás da orelha? Olha, eu vou ser um pouco mais dura, porque realmente é o que eu penso a respeito desse assunto. O Lula está mal informado, porque nós já temos legislação para isso, né? Nós temos a Lei Geral de Proteção de Davos, nós temos o Marco Segundo da Internet e nós temos ainda que fazer as plataformas cumprirem o que está na lei. É nada além disso. É óbvio que ele quer uma censura, ele quer um controle. E eu vou além, se a gente pegar exemplos dos amigos deles, das ditaduras dos vizinhos ao lado, talvez ele queira imitar o inacesso que existe, por exemplo, de Cuba, que não tem a informação descentralizada hoje, propiciada pelas redes sociais e pela internet. E é exemplo disso também a Venezuela e etc. Então, o que ele tem é uma bandeira defendida pela esquerda e principalmente a esquerda da América Latina, que ousa a querer que o cidadão comum seja submetido a rígido controle. E aí, para falar sobre isso, eles vêm com aquela história de fake news, que não existe na lei da definição legal, e também vêm com a história, qual o limite das narrativas. E o limite é, já está estipulado o nosso direito brasileiro e, infelizmente, como eles não são sabedores da lei, eles não apreciam a lei, a gente fica nesse diz que me diz que, mas é censura e é ditatorial.